Vamos, então, dar início ao nosso debate. Sejam bem-vindas ao debate Girls in NICET. Antes de começar a apresentar as pessoas que vão participar desse debate, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Girls in NICET, né? É uma campanha lançada há 10 anos e aprovada por todos os estados-membros da UIT, entre os quais o Brasil, né? E é celebrada na data, na quarta, quinta-feira do mês de abril. Até hoje foram feitos mais de 11 mil eventos em mais de 170 países em todo o mundo, né? Faz parte do trabalho de inclusão digital da União Internacional de Telecomunicações para a promoção de mulheres e meninas nas carreiras relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. Bom, meu nome é Jordana Saldanha, eu vou ser a moderadora nesse debate de hoje. Hoje eu agradeço o convite aos realizadores, né? E agora eu vou apresentar os realizadores, né? Essa é uma ação conjunta da União Internacional de Telecomunicações, da Anatel, do CERPRO, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Brasília, da Internet Society e do projeto Meninas Comp, né? Vamos entrar, então, na nossa discussão. Durante muito tempo fizeram acreditar que nós, meninas, não podíamos estar na área de tecnologia, né? E que tecnologia é coisa de menino. Mas quem disse isso alguma vez para vocês que são meninas, ou se vocês, meninos que estão acompanhando o nosso debate, também já ouviram isso alguma vez, não sabia... Olha só o que eu vou ler para vocês. Que Ada Lovelace, eu acho que é assim que pronuncio o nome dela, foi a fundadora da computação 5 no século XVIII. Tem outros dados importantes aqui para que a gente possa dar subsídio, né? A nossa conversa. E são questões muito importantes, até eu mesma não sabia. Durante a Segunda Guerra Mundial, cinco mulheres foram responsáveis por escrever o livro totalmente eletrônico do mundo, né? Bom, são muitos exemplos. Eu ficaria aqui horas falando sobre as mulheres na tecnologia. Com certeza, se eu pesquisasse mais, eu acharia muitos nomes importantes. Mas a gente decidiu trazer para esse encontro nosso hoje, né, meninas, né, mulheres brasileiras. Mulheres que nos orgulham demais. Gente, cada currículo mais espetacular do que o outro. Eu realmente estou muito orgulhosa de mediar esse debate. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da fala delas. Então, são elas. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Luciana Ferreira, engenheira elétrica pela UNB, pós-graduada em Sistema de Telecomunicações, coordenadora de Processos de Órbita na Anatel. Eu dei uma resumida, tá, pessoal? Tamara Lauschner, engenheira elétrica pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ciência da Computação e doutora em Informática. Luciana Ferreira, engenheira elétrica pela UNB, pós-graduada em Sistema de Telecomunicações, coordenadora de... Ai, desculpa, eu estava repetindo aqui. Juliana Martinelli, fundadora e CEO da Inova House 3D, startup pioneira na América Latina, a tratar do tema Impressão 3D na Construção Civil. Silvana Bahia, co-diretora da OLAB, organização social com foco em inovação, tecnologia e diversidade. Gisele Costa, formada em Ciência da Computação, com especialização em gestão pública, em banco de dados e servidora do CERPRO. Ana Lise Schultz, estudante de Ciência da Computação da Universidade de Brasília e engenheira de front-end. Vamos, então, ao nosso debate. Vamos descobrir com elas se há um perfil para ser uma garota de tecnologia, se há uma questão de gênero, se você precisa, de fato, ser uma pessoa muito boa na área de exatas e se tudo o que andam dizendo para a gente ou disseram para a gente é verdade, né? Que a gente não pode estar na área de tecnologia. Eu escutei isso demais no momento de escolher a minha profissão, né? Só para explicar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar a nossa dinâmica, vai acontecer da seguinte forma. Nós temos muitas debatedoras. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma. Vamos ter um intervalo no qual vocês podem participar. Então, a gente tem algumas pessoas moderando o chat para receber essas perguntas de vocês, né? E depois que tivermos a participação de vocês, nós faremos mais uma rodada com as nossas debatedoras, né? Então, eu vou começar o nosso debate com a Tamara Lauschner. Tamara, você está me escutando? Tô tentando? Tô tentando? Tamara? Oi, agora sim. Tudo bem? Tudo bom. Vou começar com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Jordana, por estar organizando aí essa conversa. Eu queria agradecer à ITU pelo convite, à AISO, pelo apoio. É muito legal estar participando, não apenas com todas essas mulheres que você apresentou aí, que são excelentes, mas também com esse público todo aí. Nós estamos agora com 85 pessoas acompanhando, né? Que legal. Em relação ao que você colocou, não tem gênero, né? Não tem por que a gente dizer que para ser mulher em TI ou para ser da área de tecnologia, precisa ser homem ou precisa ser mulher. Nós, há algum tempo, já estamos mostrando que não tem gênero, que não é homem ou que não é só a mulher. E uma coisa importante é que esse misto, nós termos a participação de homens e de mulheres é muito importante na tecnologia, porque a gente trabalha com soluções, soluções de vários tipos de problemas, construção de sistemas que vão ser usados por homens e por mulheres. Então, quando a gente tem um time que é formado não só por homens, mas por homens e por mulheres, essas soluções, elas tendem a ser mais abrangentes, elas tendem a ser melhores. Então, não é só pelo lado da mulher, né? Não é só porque se a mulher quiser fazer tecnologia, ela pode e deve fazer tecnologia, mas também do ponto de vista da sociedade. Uma vez que nós temos mulheres e homens, trabalhando com isso, nós vamos ter soluções melhores para a sociedade. Bom, você já foi bem assertiva na minha pergunta, né? Eu ia perguntar para você, menina brinca de boneco de carrinho, né? Parece uma coisa de um outro mundo a gente falar nisso hoje em dia, mas a gente ainda vê isso muito presente, né? Nas falas de alguns pais, nas falas de algumas pessoas, né? E queria aproveitar para a gente terminar essa sua primeira participação, que você falasse para a gente quais foram os sinais que você teve durante a sua infância, a sua adolescência, que te levaram para a área da tecnologia. Na minha infância, eu sou de uma família com mais três, um irmão e duas irmãs, né? Então, nós somos quatro em casa. E a gente sempre brincou de tudo quando era criança. Então, eu gostava muito de brincar com o Lego, eu gostava de jogar xadrez. A gente não tinha diferença entre brincadeira de menino e brincadeira de menina. Mas depois, quando eu comecei a ter que escolher um curso, eu, na verdade, comecei muito cedo, porque eu fiz curso técnico em eletrônica. Então, quando eu escolhi ir para a eletrônica, eu tinha 14 anos. Eu vejo agora a minha filha tem 16, ela não tem ideia do que ela quer fazer. E eu, quando eu escolhi a eletrônica, também não tinha muita ideia do que eu queria fazer, não. Eu escolhi, eu digo, não, eu acho que é legal. E realmente gostei. Depois fiz engenharia elétrica. E depois eu fui para a área de computação. Então, eu sempre gostei muito de matemática. Sempre gostei muito, me identifiquei sempre mais com as disciplinas das áreas de exatas. E aí, para mim, foi muito natural. Eu sabia que eu não queria ir para a área de biológicas de jeito nenhum. E eu não me via na área de humanas. Então, era meio que o que eu vou escolher na área de exatas. E aí, eu escolhi eletrônica, depois engenharia elétrica. E aí, eu fui para a área de computação, porque eu já na engenharia, já trabalhava um pouco com desenvolvimento de software. Mas aí, surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado. e eu sou de Manaus, eu moro em Manaus, e na época, nós ainda não tínhamos mestrado nem na área de computação, nem na área de engenharia elétrica. Mas aí, surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado interinstitucional com o FMG. E aí, foi nesse momento que eu passei a realmente ir mais para a área de computação, para a área mais de tecnologia. Ok? Oi, Luciana. Luciana Ferreira agora. Meu áudio estava fechado, desculpa. Agora eu já ativei. Luciana, me ouve? Sim, ouço sim. Luciana, que é engenheira elétrica, como a gente apresentou. Luciana, e você? Luciana, conta para a gente como isso esteve tão presente na sua vida, essa questão da tecnologia, né? Você, como é que era na infância? Você brincava com Lego? Conta para a gente. É, eu desde criança, eu, assim, eu sempre tive muitos primos. Então, eu meio que me especializei em brincar com meninos. E eu nunca fui podada. Eu sempre brinquei de todas as brincadeiras. Brincava de Lego. Brincava, eu jogava bola com os meus primos. Jogava videogame. E, assim, para mim, era muito natural brincar desse tipo de coisa. Eu nunca fui podada. Nunca a minha mãe chegou e falou assim, olha, você tem que brincar de boneca e o seu irmão aqui vai brincar de carrinho. Não, nunca. Ela, inclusive, estimulava eu a brincar com ele, porque ele é cinco anos mais novo que eu. Então, ela até me estimulava a brincar com ele. Falava, olha, vai brincar com o seu irmão. Brinca de... Vai jogar videogame com ele, sabe? E eu adorava jogar videogame. A gente, em casa, a gente teve computador muito cedo. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil e, antes mesmo de ter computador no trabalho dela, ela comprou um computador aqui para casa. Então, eu comecei a mexer em computador muito cedo. E eu sempre fui da área de exatas. Eu sempre adorei matemática. Era, assim, eu era fascinada por matemática. Eu sempre fui muito boa em exatas. e, assim, a minha escolha inicial não era uma matéria, não era exatas. Mas, à medida que foi, que eu fui caminhando até chegar no vestibular, eu cheguei na engenharia. E, quando eu fiz engenharia elétrica e passei, foi, assim, eu cheguei no meu lugar. Eu descobri aonde que eu tenho que estar, sabe? Então, foi, assim, foi uma descoberta para mim. Porque, na época, eu não tinha ideia de que eu ia fazer engenharia engenharia. Quando eu fiz e passei e comecei a fazer o curso, eu percebi que era realmente aquilo que eu tinha que fazer na minha vida. Então, foi isso. Que bacana, né? Agora, eu chamo a Silvana Bahia, que é co-diretora do OLAB, Organização Social com Foco em Inovação, Tecnologia e Diversidade. Silvana, você me escuta? Silvana? Tudo super bem. Está me ouvindo? Escuta. Tudo bem? Seja bem-vinda. Silvana, que é jornalista também, é isso? É, exatamente. Eu sou jornalista e entrei nesse lugar da tecnologia um tempo depois, né? Não necessariamente como na infância. E eu acho que eu demorei muito tempo até para achar que eu poderia ser uma mulher em tecnologia. Como é que foi essa transição? Conta para a gente. porque muitas vezes as pessoas acham que jornalismo não tem a ver com tecnologia, né? Como é que foi essa conexão? Como é que você descobriu esse caminho? Então, é porque exatamente quando eu me formei em jornalismo ali por meio de 2011, começou esse boom dessas transformações das tecnologias digitais na comunicação, né? E eu comecei a me interessar por isso por conta de uma curiosidade que eu tinha de ver o que tinha atrás dessa tela de computador que a gente está vendo aqui. E aí também é quando tem aquele boom dos blogs e tudo vai para o online e como é que isso estava acontecendo e eu peguei essa transição e foi nessa hora que eu comecei a olhar para isso e, cara, eu quero aprender a programar. E eu achava que programação era algo que, assim, que eu nunca poderia aprender porque eu sou de humanas, né? eu pensava eu sou de humanas, não entendo nada de número, código, essas coisas estão muito distantes de mim. E aí eu fiz uma oficina que foi, assim, um marco na minha vida, uma oficina com uma metodologia pensada para mulheres, para mulheres que queriam aprender a programar, que se chama Rodada Hacker. E aí isso, tipo, mudou tudo, assim, aí tudo mudou. Aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre linguagem de programação e tal, mas eu acho que a área hoje que eu estou, assim, dentro da tecnologia, ela é muito mais política do que outra coisa. Eu acho que o seu exemplo é importante, né? Porque o público que nos assiste aqui é um público mesclado, né? Com certeza tem gente que ainda vai decidir o que vai fazer, tem gente que já está fazendo, mas às vezes quer mudar, né? E a gente sempre acha, pelo menos eu, que não sou da área da tecnologia, o que é que vem à minha cabeça, né? Não, eu preciso realmente ter isso muito cedo dentro de mim, né? Eu tenho que gostar de números e o seu caso, não sei se você gostava de números, né? Que esse é algo que a gente está batendo muito aqui, mas é importante você trazer essa experiência, né? Eu vou adiantar uma questão contigo, que você atua muito fortemente na questão de gênero, né? Mas, na verdade, eu deixei esse gancho, mas eu não quero que você fale sobre isso agora, não, tá? Só para deixar as pessoas que estão nos assistindo curiosas, tá bom? Tá bom, tá bem. Mas, enfim, eu gostava de números, mas eu também gostava mais de letras do que de números. É que eu achava que os números não eram para mim, entendeu? Eu acho que também tem um pouco essa coisa de você achar que isso é distante de você, né? E quando você experimenta, você vê que, de repente, pode ser que não seja tão distante. Ok, obrigada. Vamos agora falar com Gisele Costa. Gisele, tá aí? Oi, tudo bem, Jordana? Olá, pessoal. Tudo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Obrigada pelo convite. Eu tô aqui representando o Serpro e é bem gratificante por estar participando desse projeto junto com vocês. Muito obrigada aí, Puro, pela oportunidade. Vamos lá, Jordana. Eu que agradeço. Vamos lá, então, conhecer você. Bom, você me passou que você tem interesse desde cedo por muitas profissões, né? Você tinha esse interesse. É verdade. Diversificado. E você vem de escola pública. e eu queria que você trouxesse, claro, o seu histórico, mas também esse retrato de como é o acesso, como foi na sua época, né? E como é que você sente que isso tá hoje em relação à escola de uma forma geral, mas especificamente da escola pública. Certo. Bem, como eu comentei, eu sempre tive muitos interesses diversos. Eu não tinha claro na adolescência qual profissão que eu gostaria de seguir. E muitos dos meus interesses, eles foram limitados por conta da minha origem, né? A adopção. Os meus pais, como você disse, eu venho de escola pública e os meus pais não puderam seguir muito adiante na minha formação além do ensino médio. Eu concluí o ensino médio já noturno, eu já trabalhava na época que eu concluí o ensino médio. E o que eu sabia era que, assim, naquela posição eu não queria ficar. Basicamente era isso. Então, o que eu vou fazer daqui pra frente, né? Onde eu quero chegar? O que que... Eu sei que aqui eu não quero ficar. Então, com isso, eu comecei a pensar dentro daquele universo de engenharia, genética, sei lá. O que que eu queria? Arquitetura. Pra onde eu iria? E na cidade que eu morava, em Petrópolis, tinha universidade, né? Mas era particular, que foi onde eu me formei. E eu comecei por inclusão. Lá tinha direito, que é da área de humanas, e aí não falava muito o meu coração. Tinha fisioterapia, fono, medicina, que também não falava nada porque ver sangue não é muito a minha praia. Então, nessa lista... Essa não, essa não, essa não, o que que sobrou? Sobrou ciência da computação. E foi bem interessante porque, assim, eu me encontrei na profissão, eu me graduei. Foi isso porque eu trabalhava e estudava e pra fazer a... Pra conseguir reverba, pra poder pagar a faculdade. Eu fazia na faculdade, eu tinha bolsa de iniciação científica, então, assim, me desdobrava muito durante o curso. E isso foi muito legal porque eu tive a oportunidade, assim, de ver várias abordagens, né? Tanto da parte prática da ciência da computação, de codificação e tudo, mas também numa parte mais teórica pra ensino e pesquisa. Eu, enquanto bolsista, eu falo do centro de física teórica, então fiz iniciação científica voltada nessa área bem técnica mesmo, né? De física, bem teoria. Fiz a minha graduação, meu projeto final de curso, ele já tava muito mais voltado pra uma parte mais prática de banco de dados e eu gostava muito dessa parte de genômica, bioinformática era uma coisa que tava surgindo bastante naquela ocasião. E aí, como projeto final de curso, fiz uma proposta de um banco de dados pra informação de projeto genoma. Isso me levou pro meu próximo passo, que foi quando terminei a graduação ser buscista numa bolsa PCI, de trabalho aí, não como estudante, mas já formada, no Laboratório Nacional de Computação Científica, no Labinfo, que é o laboratório de bioinformática que funciona dentro do LNCC. O LNCC funciona ainda em Petrópolis hoje. Pra quem não conhece, recentemente ele super ficou aí na mídia por conta do conhecimento do genoma do COVID, do vírus, né? Então, parte, assim, é bem legal porque a minha proposta de TCC, que foi um banco de dados pra esse tipo de informação, é a, digamos assim, a sementinha do que hoje eles têm lá, guardando toda a informação, especificamente, não só do coronavírus, mas de vários genomas, de bactérias, de outras coisas, que é a linha de negócio do Labinfo. E aí, estando lá, como bolsista, bolsista é uma coisa bastante bacana, mas, financeiramente falando, ele é instável, porque a tua bolsa tem um tempo de duração. Então, nesse íntegro, eu fiz concurso pro CERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de 100, e tô no CERPRO até hoje. Isso foi em 2004, quando eu passei no concurso, lá, se vão, já há 16 anos. No CERPRO, eu já atuei em vários segmentos, tanto desenvolvendo, liderando equipe. O CERPRO é uma empresa gigante, tem mais de 10 mil funcionários para a agência nacional. Para quem não conhece o CERPRO, eu sei que a gente tem um grupo bastante exogênico, o CERPRO, ele é responsável por diversos sistemas estruturadores de todo o governo federal. CNPJ, CPF, todas as informações de comércio exterior, o que compra, o que vende, balança comercial, enfim. Também tá aí, trabalhando pra caramba nesses tempos de quarentena, junto com a Dataprev, que é outra empresa, né, bastante representativa do segmento de TI. E, hoje eu trabalho especificamente a área de produção do CERPRO, atuando dentro do segmento, serviço que já tá na ponta, sendo utilizado pelo usuário final. Quando eu entrei em 2004, eu trabalhava mais de desenvolvimento, então, entendendo que os clientes precisavam e transformando isso num sistema, hoje eu tô na outra ponta, né, da linha, vendo exatamente aquilo que a gente construiu lá atrás e que hoje tá aí funcionando e se dá alguma, se dá algum problema e, com o seu ouvido, a nossa equipe lá é acionada pra gente tentar atuar. Então, embora tenha sido por exclusão, eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor profissão do que TI, do que exatas, eu acho que é, é isso. É bacana, vamos guardar um pouquinho pro final, ainda tem outra participação aqui e a gente vai voltar. Mas foi ótimo, muito obrigada, realmente um relato super completo. Bom, e pra terminar essa primeira rodada, eu chamo a Annelise Schultz. Tá aí, Annelise? Tô aqui. Me ouve? Tudo bem com você? Ótimo, beleza. Tô te procurando aqui na tela. Eu já começo a falar mais e vou pro começo ali. Ah, pois é, olha só, deixa eu te reapresentar aqui, né, Annelise Schultz, estudante de ciência da computação na Universidade de Brasília, engenheira de front-end. Bom, na nossa conversa prévia você disse que inicialmente queria áreas que instigassem a criatividade. e como é que até isso surgiu nisso tudo? Exatamente, eu queria, desde criança, né, o pessoal aí falando das coisas de criança, desde criança eu era super criativa, inventava mil coisas, brincadeira, jogo, brincava sozinha, mexia no computador também, mas enfim, sempre gostei de botar a minha criatividade à prova. Pensei em fazer arquitetura, pensei em fazer design, pensei em fazer medicina, pensei em fazer mil coisas, mas aí eu também tinha uma quedinha ali pela matemática, uma quedinha pela física, uma quedinha pelos números, aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Essas áreas assim, matemática, física, engenharia, eu tinha uma visão muito tediosa na minha cabeça, se eu for fazer matemática é só número, que chatice. aí eu decidi por computação, porque é uma área que me permite ser muito criativa no sentido de que a tecnologia é um meio para a gente basicamente resolver nossos problemas e toda vez que a gente vai resolver um problema existem várias formas de resolver, então você tem que ser criativa para resolver determinados problemas. Eu posso exercer minha criatividade não necessariamente usando todo o meu conhecimento de exatas, de matemática, de física, mas eu posso estar o tempo inteira exercendo minhas criatividades, trazendo novas ideias, inovando, não necessariamente trabalhar com computação é ficar ali na mão na massa, você viu o depoimento anterior da Gisele, ela já foi programadora, ela já foi líder de equipe, ela já foi mil coisas e nesse meio tempo ela estava ali não ficcionada em matemática, então meninas, não é só matemática, não é só física, é pura diversão, criatividade e é isso aí, por isso que eu escolhi a área de TI, porque me permite ser muito criativa de uma forma gostosa. São relatos bem diversos, para quem não conhece a área, realmente tem esse espanto, porque a gente imagina a tecnologia, realmente só a pessoa ficar lá na frente do computador, não que isso não seja legal, isso é bem legal também, mas vocês trouxeram um leque imenso de possibilidades, eu tenho certeza que existem muitos ainda para instigar quem está nesse momento de escolha, né? Bom, nós terminamos essa primeira parte, né Thaís? Terminamos essa primeira parte da nossa rodada, tá certo? Eu vou partir então para as participações, tá? Eu recebi aqui no inbox algumas perguntas, a primeira dela está dizendo o seguinte, olha, Carla Francesca, não sei se é assim que pronuncio o nome dela, você é Francesca, vamos lá, adorei que trouxeram o evento para a versão online, ou seja, já é alguém que conhece, né? Que bacana, tem uma dúvida, como enfiar a ideia que não tem brincadeira de menino e menina, sendo que tudo é a mesma coisa? Como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente quebra esse paradigma? Quem se habilita para responder? Quer participar, Thaís? Ou eu jogo para uma das nossas palestrantes? Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Bom, na verdade, eu ia só dar aqui uma diretriz antes da gente começar com as perguntas, para quem quiser perguntar, para poder levantar a mão. E para poder levantar a mão, a gente colocou as instruções na tela. Se estiver acessando pelo celular, tem que clicar na parte de participantes e clicar na opção Raise Hand ou levantar a mão. Não sei como é que vai estar no celular de vocês. E no computador a mesma coisa, tem uma opção chamada participantes, são duas carinhas, é só clicar ali e levantar a mão. E aí a gente vai aqui anotando a fila das pessoas que querem fazer perguntas e a Jordana vai chamando para a gente poder continuar e pedir para as nossas palestrantes aqui responderem as perguntas, então. Tá? Então vamos lá. Então eu vou direcionar para a Gisele. Gisele, porque na nossa conversa você falou um pouco disso, né? Um pouco nessa questão do empoderamento, né? E como é que a gente quebra esse paradigma de vez? Claro que é uma construção, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Carla, a Carla está querendo a palavra. Vamos dar a palavra para ela? Vamos abrir o áudio? É melhor, né? Do que eu fazer a pergunta por ela. Tá me ouvindo, Carla? Posso falar? Estou ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Pois é, na verdade era essa pergunta de como levar essa ideia para os pais, porque eu estou vendo apesar dos pais da minha geração, dos vinte e poucos para cima, ainda terem essa ideia, também muitos pais jovens estão mantendo essa ideia. até de quebrar um pouco essa ideia um pouco super antiga de que tem coisa de menino e menina, como levar essa discussão de uma forma que pareça lógica, apesar de que é super lógica. E também a outra pergunta era referente como entrar no mundo da programação. Tipo, quais seriam os primeiros passos que vocês recomendariam? Fez sentido? Sim. Claro, super sentido. Temos duas, né? Vamos começar com a Gisele respondendo a primeira e depois se alguém, alguma das participantes quiser se habilitar, aí na sequência a gente responde, tá? Vamos lá, Gisele. Ok, vamos lá. Então, Carla, eu acho que você está super certa, assim, somos únicos, independente do gênero, se somos meninas ou se somos meninos, né? Somos humanos e acho que a gente trabalhar para quebrar esse paradigma e eu acho que a gente quebra isso um pouco nas nossas atitudes diárias, nas escolhas que a gente faz das roupas que a gente usa, se eu uso azul, se eu uso osa, não faz diferença isso nos brinquedos que a gente escolhe, não para a gente simplesmente, mas para as crianças que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente vai dar um brinquedo, a gente, ah, vou dar uma boneca porque é uma menina, é cinco anos, então vou dar uma boneca, vou dar uma cozinha, daquelas de fogão, de não sei o que, e para o menino a gente sempre dá um carrinho ou dá um caminhão de bombeiro, um carro de polícia, e essas pequenas coisas do dia a dia, elas contribuem bastante para a gente para essa questão do gênero e o interessante de quebrar isso eu acho que pode ser a partir dessas atitudes diárias. A gente tem um pai e uma mãe que são bastante, digamos assim, sensíveis em delimitar esse papel, não, minha filha, você não vai para esse caminho porque isso é coisa de menino ou você não vai para esse caminho, rapaz, porque isso é coisa de menina, eu acho que a gente também tem que ir da sensibilidade e do amor com o pai e com a mãe, mostrar para eles que não tem isso, que não existe, a gente pode ser o que a gente quiser ser, se a gente quer trabalhar numa área de computação, se a gente quer de engenharia, não importa se eu sou menina ou se eu sou menino, eu vou ter espaço ali, eu tenho habilidades para estar ali, eu vou construir o meu conhecimento para estar ali trabalhando e eu acho que assim, a partir do dia a dia, das escolhas que a gente faz, da forma como a gente se coloca diante do mu, a gente pode ir quebrando. Com relação aos primeiros passos, o Cé, ele tem uma escola chamada Conecta, eu vou passar depois o link para a Jordana quando ela for colocar a apresentação no ar, ela disponibiliza o link na escola virtual e tem vários cursos lá, tem alguns cursos de programação e eu acho que pode ser um caminho para começar a se interar de algumas coisas voltadas para a área de computação e por aí começar a deslanchar, tem cursos superiores, tanto especificamente para a ciência da computação, que vai ter aí algumas direitas, mas alguns cursos talvez mais simples com dois anos, três anos de formação, que é em tecnologia e formação simplesmente, não vão ser cursos tão completos, mas que também servem para um pontapé inicial, para um início de carreira, como acho que foi a Annelise que falou, não é só matemática, embora a gente numa formação de graduação, que seja, a gente vai ter uma base matemática muito grande, então em si não é só matemática e não é só codificar, a profissão, ela trata de pessoas, ela trata de estar com o outro, de conversar com o outro, você vai codificar, mas você também pode trabalhar, então, de requisitos, então você vai conversar muito mais com os usuários e entender o que ele precisa para transferir isso para uma outra pessoa codificar, então eu acho que assim, para começar, tem lá o Connect, eu vou passar o link depois para a Jordana e talvez os pequenos, assim, já dando para lógica ou pequenas linguagens de programação, assim, logo começa a dar um bom insight. Respondido? Só complementar um pouquinho? Pode, claro. Eu tenho uma menina de seis anos e aqui em casa são dois engenheiros, meu marido também é engenheiro eletricista, e o que eu percebo é o seguinte, a minha mãe me deu um tratamento que ela não me podava, mas com a neta ela tem dificuldade de permitir, digamos assim, e eu, pelo menos, eu me comporto da seguinte forma, se a minha filha vem e me pede um circuito de Hot Wheels ou carrinhos de Hot Wheels, eu não tenho problema nenhum em ir na loja e comprar para ela, sabe? Eu nunca tive essa dificuldade. Ela, ano passado, completou seis anos, a gente fez uma festa de aniversário para ela e ela chegou para a vó e falou, vovó, eu quero aquela pista X do Hot Wheels. E a mãe ficou chocada, sabe? Ela virou e falou assim, mas isso não é coisa de uma menina brincar. Eu virei para a minha mãe e falei, mãe, você nunca me podou, por que que agora você quer podar a minha filha? Sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma atitude do tipo assim, não deixar as pessoas limitarem, sabe? Por mais que elas sejam de uma outra geração ou que a geração atual tenha essa dificuldade de permitir, mesmo assim, a gente tem que, eu penso que a gente tem que tratar de uma forma do tipo, é normal, é normal, não tem essa dificuldade, assim, da mesma forma que se um menino chegar para mim e pedir uma boneca, eu vou dar para ele porque eu sei que no futuro ele vai ser pai e ele vai ter que cuidar de uma criança, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, você está dando a oportunidade dela enxergar, das crianças enxergarem os dois mundos, embora não devesse ter dois mundos, deveria ter um mundo só onde todo mundo teria a oportunidade de brincar com tudo, né? Então, é isso que eu penso. É, isso é fato mesmo, né? Às vezes, eu também tenho duas filhas, né? Uma, inclusive, está passando por aqui por trás de vez em quando, a Cristal, de quatro anos e a Jade de dez, né? E, muitas vezes, eu tenho que me policiar em algumas falas, né? E o tempo inteiro a gente repensando esse modo, né? Porque parece que é algo que está tão incrustado na mente da gente, né? Como você falou, para sua mãe, para sua mãe contigo não foi assim, mas com seus filhos, enfim, está sendo dessa forma. Bom, cabe a gente a quebrar isso, né? Cabe a gente a tirar isso de vez, né? Das nossas mentes e ensinar de uma forma diferente, né? Para os nossos filhos. Eu vou chamar a próxima pessoa. Vamos abrir o áudio do Wanderlene Figueiredo. Wanderlene, me escuta? Oi, boa tarde, tudo bem? É Wanderlene falando. E eu coloquei uma questão, né? Da idade, para saber mesmo, quando... qual a idade mínima, se tem essa idade mínima para a gente começar, se ingressar nesse universo, se tem uma idade máxima, se as pessoas que já passaram uns 40 anos ainda estão numa fase que pode começar, né? Nesse universo, visto que a gente tem hoje tudo, né? Via online, tudo computadorizado, então, é uma oportunidade também, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Adorei a pergunta e estou super interessada também, porque eu acabei de fazer 40, quem pega a pergunta para responder? Obrigada. eu gostaria de tentar responder, primeiro, em relação à idade mínima. Eu penso que quanto mais cedo nós incentivarmos as crianças a brincar ou a fazer joguinhos que lidem com lógica, melhor. a gente tem, eu faço parte do Cunhantan Digital e do Meninas Digitais, né? O Cunhantan Digital é um programa parceiro do Meninas Digitais e o Meninas Digitais, a intenção é começar com a criança o mais cedo, uma criança já em idade escolar, mas antes do ensino médio, porque nessa idade a menina está muito mais curiosa. Com o passar do tempo, ela já vai escolhendo outras, não que ela deixe de ser curiosa, mas ela já vai começando a se direcionar e a receber mais aquelas informações de que matemática não é para a mulher, tecnologia não é para a mulher e ela estava incorporando isso bem mais. Então, a ideia é que a gente comece bem cedo com aquela menina e mostre para ela o que é o pensamento computacional, na verdade, ainda não é nem a computação, ainda nem é a programação. Então, você brincar com bloquinhos, a gente trabalha muito com torre de Hanoi, aí a gente explica a lógica que existe por trás da torre de Hanoi e aí elas vão se interessando e vão vendo que a matemática não é esse bicho papão, se fala que não é só a matemática, mas para você fazer um curso de graduação da área de exatas ligado à tecnologia não tem jeito, vai ter matemática. Só que a tecnologia não é só esses cursos, a tecnologia ela precisa de pessoas de design, ela precisa de pessoas de administração, de mercado, então é um conjunto de profissionais que fazem com que as coisas funcionem. Idade máxima, aí eu posso dizer que depende muito do interesse da pessoa, a pessoa pode resolver, sei lá, com 60 anos se dedicar a aprender lógica de programação, a aprender a fazer um programa ou aprender de repente ser um desenvolvedor front-end, algo assim. Basta que a pessoa tenha curiosidade e invista em aprender e estudar. A profissão de informática, o profissional de informática, ele tem essa característica de que é uma profissão livre, ela é uma profissão não regulamentada, então isso faz com que qualquer pessoa possa exercer essa profissão. Então, é um mercado praticamente que escolhe e que regula e que diz, não, eu quero um profissional capacitado. Claro que normalmente os profissionais capacitados são aqueles que passaram por uma graduação, por um curso da área, mas não necessariamente. Às vezes você tem pessoas que são da engenharia civil ou pessoas que fizeram outro curso de graduação ou mesmo que não se dedicaram a um curso de graduação, mas elas estudam tanto, são tão autodidatas e se dedicam tanto a aprender não só uma linguagem, mas aprender um pouco também de teoria da computação que eles acabam se destacando. Então, não precisa ter uma graduação é bom, é excelente, eu como professora de ciência da computação não posso dizer larga a universidade que é um curso não é do mercado. Claro que não, a gente sabe que os melhores profissionais são aqueles que passaram por um bom curso da área de computação, mas para aquela pessoa que já está lá com seus 40 anos, com seus 60 anos, ah, eu vou ter que sentar num banco de escola de novo, vou ter que fazer uma graduação? Não necessariamente, ela pode se dedicar a aprender através da internet, hoje em dia tem tanta coisa, tantos cursos bons e aí é importante sempre que quando você você acessa um curso pela internet, você tente verificar se é de uma escola conceituada, se é um curso que várias pessoas já fizeram, para que você realmente possa estar tendo acesso a algo de qualidade. Obrigada, Tanara. Tudo respondido, né? Tanto a idade para começar, quanto se a gente pode fazer depois dos 40, né? Que bacana. Vamos então para a Lúcia Costa. Lúcia Costa, me ouve? Quer fazer sua pergunta? Sim, vocês conseguem? Deixa eu ver se eu consigo ligar o vídeo. Peraí, pronto. Não sei se eu apareço. Ótimo, aparece. Eu estou falando aqui de Brasília, eu sou professora de Geografia, lá no SED 310 Santa Maria, eu faço parte do projeto meninos.com, estou até com a camiseta aqui e as meninas inclusive, elas estão no grupo. A minha pergunta, né? Que a gente trabalha muito essa questão da empoderamento feminino na escola, né? Eu gostaria que uma das meninas respondessem qual foi a frase mais preconceituosa que elas ouviram no trabalho. Porque eu já ouvi várias, né? Mas tem aquelas que fazem o impacto e dá aquele salto para a gente fazer outras ações mais positivas. Vocês poderiam responder? Vamos lá, então? Quem se habilita? Acho que algumas, né? Vão se habilitar. Isso aí aqui, obrigada, tá? Obrigada a você, Lúcia. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, durante a graduação, eu acho que o que eu mais ouvi que era, assim, talvez não era preconceituoso, mas que me fazia às vezes duvidar um pouco da minha capacidade, é, ah, que curso você faz? Engenharia. Nossa, você? Faz engenharia? Tipo, eu nunca imaginava uma menina, aparentemente normal, né? Acho que era essa impressão que eles tinham, fazendo engenharia. Então, durante a graduação, acho que eu ouvi muito isso, também já ouvi muitas meninas ouvindo isso. E depois que eu segui a carreira desenvolvendo tecnologia, né? Principalmente para a área da construção civil, o que, às vezes mesmo, a forma de tratar, por eu ser muito nova e estar desenvolvendo uma tecnologia disruptiva para o setor, em algumas reuniões, inclusive, eu vi, ah, o que a princesa vai falar e coisas desse tipo. Então, era, ou então me comparava assim, ah, o meu filho tem a sua idade, ele joga videogame o dia inteiro. Como é que você fez, o que você fez para chegar aqui, até aqui, ou ter esse projeto? E eram coisas que falavam, nossa, tipo, eu não sou seu filho, né? Eu estou fazendo alguma coisa útil com o meu tempo. Então, tinha um pouco dessa comparação. Mas foram frases difíceis de ouvir, e que eu aprendi a ter postura para devolver aquilo sem me abalar emocionalmente, porque eu acho que se você demonstra um pouco de fraqueza nessas horas, é pior ainda, né? Se desestabilizar. E aí, comecei a ter um pouco mais de maturidade para aceitar e mostrar a competência, né? Acima de tudo, no que eu estava falando, e a minha experiência, e esse tipo de coisa. Eu não sei, assim, como proteger as meninas desse tipo de comentário, que eu acho que sempre vai acontecer, mas empoderar elas, né? De ser quem elas são e honrar com o que elas estão fazendo, né? E ter orgulho do que elas escolherem fazer pode dar uma postura para ela retornar a essa posição, né? Porque a gente não tem como educar o outro a ter um posicionamento positivo ali frente a esses momentos que estão um pouco compreendores, mas que a gente acaba passando. Posso falar? Pode, claro. Fique à vontade. Eu já tive duas situações diferentes. Uma delas foi que me perguntaram qual que era a minha profissão quando eu disse que eu era engenheira eletricista, a pessoa ficou chocada. Ela, mas você é engenheira? Eu jurava que você era advogada. E eu falei, não, eu sou engenheira. Nossa, mas você não tem cara de engenheira. Gente, que cara que engenheira tem que ter, sabe? Eu acho isso um absurdo, assim. E eu também já passei pela situação de a gente faria uma viagem com uma pessoa importante, da Anatel. E o meu chefe meio que decidiu que tinha que ser um homem que tinha que ir porque talvez essa pessoa não gostaria de se relacionar com uma mulher durante a viagem. eu fiquei assim, sabe? Como é que é? Isso não está certo. Sabe? Eu fiquei muito indignada. No final das contas deu certo. Eu acabei indo na viagem e fazendo assessoria dessa pessoa, mas eu fiquei muito chateada entre o período em que me falaram que talvez essa pessoa não gostaria de viajar comigo porque eu era mulher até o ponto de chegarem para mim e falarem assim, não, Luciana, não tem nada a ver. Vai ser você e não tem problema nenhum você ser mulher e ir nessa viagem. Eu fiquei muito chateada na época, mas depois passou. Mas tem, e de fato, na profissão a gente às vezes tem que engolir uns sapos para continuar, digamos assim. É uma questão de enfrentamento, mas como você colocou, nem sempre é possível enfrentar tão de cara assim. Claro que a gente quer, a gente quer sempre fazer, mas a realidade muitas vezes é nua e crua em qualquer profissão. Não estou falando só na profissão de vocês. Obrigada, Luciana e Juliana, pelas contribuições e pelos relatos. Vamos continuar, então. Rafaela Borges está na fila. Rafaela? Oi. Tudo bem? conseguindo me ouvir direito? Sim. Dá para ouvir direito? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, eu ainda estou cursando ensino médio aqui em Brasília, terceiro ano, e eu gostaria de tentar entrar para agronomia, que também é um curso que é socialmente dito para homens e existem muitos estudantes machistas, muitas pessoas que dificultam a ingressão de mulheres nesse curso. E aí eu gostaria de saber como vocês lidaram conseguiram lidar com a saúde mental de vocês na universidade, cursando cursos socialmente ditos para homens em meio a tantos preconceitos, assim, porque a saúde mental é muito difícil de lidar e acho que muitas vezes vocês provavelmente se encontraram em dificuldade de permanecer, né, assim, estudando o curso que está lá. Quem responde essa? Posso começar falando? Claro. A faculdade está um pouco mais fresca na minha memória. Durante a graduação dos colegas de faculdade, eu não senti muito esse posicionamento, né, eu não sei se quem fez faculdade há mais tempo passou por um ambiente um pouco mais hostil nesse sentido. No meu semestre de engenharia elétrica entraram três meninas, então, acho que eram 40 alunos, mais ou menos, e tinham três meninas. E, assim, dos colegas e dos professores também, eu nunca passei por esse esse tipo de preconceito, né, e eu acho que talvez você não encontre esse dilema dentro da sala de aula, mas sim de fatores externos, talvez, ou até mesmo, por exemplo, estar numa sala com 40 homens é um pouco, é um ambiente um pouco diferenciado, então, você se acostumar a isso, acostumar com os comentários, com as brincadeiras, com a linguagem mesmo, é bem diferente, assim, do que a gente está acostumado na escola, que é bem dividido normalmente, né, meninas e meninos ali, então, você tem que se acostumar um pouco, às vezes, quem não está acostumado a ter amizades com homens e o tipo de brincadeira que eles fazem, eles ainda são muito novos, então, tem um pouco desse contraste, mas eu não tive muito esse problema, assim, de me afetar, afetar a minha saúde mental, né, eu tive um período de ajuste ali, de adaptação, entender que era uma realidade diferente, encontrar outras meninas também, então, acaba que, eu acho que as meninas, elas se unem nesse momento, então, a gente, logo no primeiro dia de aula, a gente já sentou meio que uma perto da outra, né, e foi formando essa amizade, depois, a gente vai passando por semestres, vai deixando semestres para trás, né, por causa das matérias, e você vai encontrando outras meninas e acaba se apoiando, acho que nessas pessoas, eu tinha professores, professoras mulheres também, foi muito legal isso, é logo no meu primeiro semestre, né, que é um semestre onde a gente pega muita matemática, física, química, então, você acaba misturando, né, não é esse baque de uma vez, onde você está em uma sala com 40 homens, então, foi um pouco disso, essa questão de adaptar e saber que adaptar faz parte, né, a gente está entrando nesse mundo, a gente tem que entender ele, é um mundo que ainda é dominado por homens, né, mas que eles estão abrindo a cabeça, que muitos querem dar espaço para as mulheres e a gente se agarra nessas pessoas para a gente ter forças para seguir em frente, mas eu, assim, não tive nada muito pesado, assim, eu não passei por um ambiente hostil, onde eu realmente, onde prejudicou minha saúde mental, né, acho que é tanta dificuldade que a gente passa na engenharia, na agronomia também, que outros problemas afetam mais a nossa saúde mental, a dificuldade, né, a insegurança, as provas finais, mas não passei, assim, por um ambiente hostil, apesar de ser um curso relativamente mais masculino, não teve isso dos meus colegas e dos professores, então, acho que a gente já está um pouco mais avançado nesse aspecto hoje, né, na graduação hoje, talvez no passado fosse um ambiente um pouco menos amigável, mas hoje é relativamente tranquilo, não precisa ficar tão assustada assim, Rafaela. Obrigada, Juliana, temos a participação agora da Silvana Bahia, que também quer compartilhar a opinião dela, tá? Tá me ouvindo, Silvana? Pode falar. Eu só queria complementar na fala da Juliana, que é sempre muito interessante, Rafaela, quando a gente pode se conectar com grupos que bolhas de afeto, né, eu acho que a universidade, ela, muitas vezes, independente do curso, é um lugar hostil, sim, porque é um outro mundo, é isso, você está aprendendo coisas, são pessoas diferentes, não são seus amigos que estão ali sempre, mas também é uma possibilidade de você criar outras redes de afeto, né, e a universidade também pode ser um lugar muito potente para isso, eu acho que eu ouço muitos relatos de grupos que se formam na universidade e que são esses grupos que dão apoio emocional, muitas vezes, para enfrentar aí essa caminhada que geralmente tem quatro, cinco anos, então acho que é legal também estar conectada com essa galera. Obrigada pela contribuição, Silvana, vamos para a próxima, então, agora eu chamo a Soraya, Soraya me ouve? Oi, tudo bem? Tudo bem? Estamos te ouvindo e te vendo, vamos lá. Eu tenho três perguntas para fazer, porém, eu acho que uma delas já foi esclarecida com a pergunta que a Rafa fez, então, eu vou descartá-la e vou fazer somente duas. Eu dei uma lida em algumas coisas e eu estava conversando com as minhas colegas e coloquei dados econômicos da União Europeia e elas pediram para a gente, para eu poder abranger isso para o Brasil, porque é muito importante, que é uma área que vocês são mais familiarizados. Então, assim, em 2018, foi constatado que atrair mais mulheres ao ramo da tecnologia faria com que houvesse um aumento nos lucros da economia muito significativo, que a Comissão da União Europeia, isso, a Comissão Europeia, que é o Women Act in Ice-T Sector, publicou que pelo menos nove milhões seriam investidos no PIB da União Europeia. Eu gostaria de saber como vocês podem aumentar o lucro do nosso país, já que há um gasto bem significativo com conferências que as instituições promovem para vocês, que, assim, às vezes as instituições gastam uma quantia bem salgada até, então, assim, como poderiam voltar esse lucro ao país? Algo que cubra o gasto que promovem em eventos de tecnologia. Eu gostaria de saber isso mais em específico, porque uma pesquisa feita pela Gartner mostrou que em 2018 os gastos mundiais de 4 mil tecnologias de informação e comunicação eles poderiam chegar a mais de 3,5 trilhões de euros, isso mundialmente registrado um crescimento anual de 6,2% no crescimento da economia. Então, eu gostaria de saber se essas conferências de tecnologia e informação, se elas realmente poderiam ajudar a economia do país a subir mais, porque elas abrangem muito essas situações do país. Essa é a minha pergunta, a próxima eu faço daqui a pouco. muitas perguntas, né? Quem se habilita? Eu não sei se eu entendi, posso falar, Jordana? Pode, claro, fique à vontade. A Soraya, ela quer saber como que o aumento de mulheres na tecnologia pode fazer, pode impactar no aumento da economia? É isso? Se eu entendi bem, eu acho que foi isso que ela quis dizer. Temos uma garotinha querendo participar da nossa... É verdade, acho que ela está interessada na tecnologia, né? Pena que não está ouvindo, mas depois eu conto. Soraya, é isso mesmo? Confirma pra gente se é isso mesmo que você quer saber, porque foi bem longa, mas eu também entendi por aí. Sim, é basicamente isso. Eu gostaria de saber como que a economia do país poderia subir com esse volume de tecnologia e informações que vocês estão inserindo no país. Ok. Com a busca de inserir mulheres na área de tecnologia, é isso? Bom, nós sabemos que existe um déficit de número de pessoas formadas nas áreas de computação, que poderiam trabalhar em desenvolvimento de sistemas, em desenvolvimento de soluções. Então, esse é um primeiro ponto. Se nós tivermos mais pessoas formadas, nós vamos conseguir fazer com que as empresas contratem mais e possam crescer mais. Algumas empresas deixam de crescer porque elas não têm profissionais suficientes para contratar, para poder desenvolver todas as soluções que elas precisam desenvolver. E aí, nós temos um grande número de pessoas, de mulheres, que não querem ir para a área de tecnologia por vários motivos. Se nós conquistarmos essas mulheres para entrarem na área de tecnologia, a gente pode ter um aumento de número de profissionais e, com isso, a gente vai ter um impacto na economia. Claro que não é algo linear, não é algo direto, mas, se a gente pensar em longo prazo, a gente tem não só o aumento, mas como a gente tem um número de talentos que hoje a tecnologia está perdendo, que é o talento feminino, para entrar nessa área e para desenvolver soluções melhores. Então, eu acho que esse chega a ser um ponto em relação ao déficit de profissionais. Agora, em relação ao aumento de alguma outra forma, eu acho que aí a gente não consegue fazer o recorte de gênero. Eu acho que a tecnologia tem um impacto grande na economia por si só. O aumento da tecnologia, o aumento de soluções tem um impacto. Hoje em dia, a gente tem cerca de 10 a 12% do PIB relacionado, do PIB do Brasil, relacionado com empresas de tecnologia ou empresas que consomem com sua produção interna, grandes empresas que internamente têm pessoas que produzem soluções para elas mesmas, para as próprias empresas. Então, eu imagino que seja mais por esse sentido. Não sei se alguém tem alguma outra colaboração também. Eu gostaria de complementar um pouquinho a sua fala. Tanara, obrigada. Quando a gente fala, você contou super bem a questão da quantidade, a gente já tem uma falta de pessoas trabalhando. Quando a gente investe para chamar mulheres, a gente vai ter também o número. E outro dado muito importante é que quando a gente adiciona mais mulheres, a gente adiciona mais pluralidade ao ambiente de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho é composto por quase 70% masculino, só homens. Então, você tem um time composto de homens, majoritariamente, tomando todas as decisões de como você, os produtos de tecnologia, como a sociedade vai se relacionar com esses produtos. E uma uma vez que você bota mais mulheres, você equilibra mais as equipes. Então, acho que a questão do gênero, tanto de gênero, quanto de várias outras classes e etnias, traz pluralidade para os times, que gera mais produtividade. Isso são dados recentes, que quanto mais diverso um time é, mais alcance esse time tem nas suas ideias, mais produtividade ele gera para a sua empresa consequentemente mais lucro e mais crescimento. A gente fala de um espaço que não tem muita diversidade de pensamento, basicamente, é 70% de homens pensando juntos, se a gente pode diversificar essas soluções trazendo o toque feminino, trazendo o toque de uma pessoa de periferia, a gente vai conseguir alcançar mais ainda, entendeu? gerar mais lucro, isso também acho que é um outro ponto importante. Isso mesmo, Annelise, diversidade em todos os sentidos, não só na questão de gênero, não só na questão da cor, mas na questão dos pensamentos também, no perfil de cada um, um espaço de contribuição muito maior quando a gente tem diversidade presente. Pessoal, seguinte, a gente tinha uma proposta de fazer uma segunda rodada, com as perguntas, tem alguém com o microfone aberto, mas vamos seguir, vamos lá. Nós tínhamos a previsão de fazer uma segunda rodada, eu mediando as perguntas, mas nós temos muitas perguntas das participantes, dos participantes na fila, então, vamos acalorar esse debate e eu vou seguir com a lista, tá? Antes, o que eu ia pedir? Preciso que todos vocês ativem a câmera para que a gente possa tirar um print aqui da tela, vamos fazer uma selfie, todo mundo quer participar, Claro, vamos lá, todo mundo ativando as câmeras, as câmeras, Thaís, me diga e o ok. Vamos ver se já está todo mundo, olha que lindo. vamos lá, nós temos cinco telas, pelo que eu estou vendo aqui. Todo mundo no X, que legal, olha que quadro lindo, dá uma passeada aqui. É a câmera, só a câmera, gente, câmera e o sorrisão, vamos lá. Olha só, que galera bonita. Na quinta tela ainda falta o pessoal ativar, vamos lá, gente, todo mundo ativando a câmera. Ah, tá. que legal, olha só. Giovana, Marco Túlio, Lúcia, Fernanda, Eloísa, Carla, Cecília, só tem o Bertose, é um A, A Bertose, Valéria, Frinei, acho que é isso, Ana Lívia, Eduardo, Thaís, Cristiana, Fátima, Eduardo, Renata, quanta gente, Hanna, Mildred, Maristela, Pedro, nossa, eu não vou conseguir ler de todo mundo. Terminamos? A selfie? Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá, vamos seguir? Então, vamos lá, gente, olha só, na nossa fila aqui, eu tenho a Giovana Ribeiro. Giovana, tá com a pergunta pronta aí? Na verdade, é Giovana Figueiredo. Figueiredo, desculpa, anotei errado aqui, Giovana Figueiredo. Eu. Vamos lá, Giovana. Sim, vendo e ouvindo. Primeiro, eu queria retornar um pouquinho naquele assunto da brinquedo de menina e brinquedo de menina, só porque eu acho que seria importante a observação de que quando a gente está lidando com as crianças, eu sou estudante, eu estou no ensino médio, eu tenho 17 anos, quando a gente está lidando com as crianças, é muito importante a gente abrir essa conversação também, de dar essa voz para elas, de quando alguém falar para elas que aquilo é de menina e aquilo é de meninas, elas poderem responder. Não, isso não é, isso não existe. Eu faço esse trabalho com o meu irmão, eu acho muito importante, porque assim, quando a gente comete erros, eles respondem os nossos erros e eles corrigem os nossos erros. Esses dias eu estava falando com o meu irmão, brincando com ele, falando que quando minha mãe estava grávida, eu queria uma menina para eu poder fazer penteado no cabelo e ele falou, e daí, você pode fazer no meu. Então, tipo, eles corrigem a gente quando a gente erra, porque eles já estão mais, eles são diamantes a ser lapidados, então eles já estão mais puros, eles não têm todas essas coisas atrás deles que cometem esses erros como a gente tem. Então, é muito importante que a gente dê esse poder de resposta para eles, porque nem sempre a gente está por perto para corrigir quem dá essa fala para eles. Então, eles têm que ter esse poder de poder se corrigir. E a minha pergunta é principalmente para as mães do TI, né? Porque quando eu li sobre isso, eu vi que tem muitas mulheres que acabam se vestindo diferente ou mudando o corte de cabelo, etc., porque é um ambiente muito machista, é um ambiente que se você mudar a sua aparência um pouco, eles te aceitam de uma forma diferente. E eu queria saber se tem alguma mulher aqui que se sentiu dessa forma e se quando vocês engravidaram, se tornaram mãe, vocês tiveram uma resposta negativa por ter essa florada feminilidade mais mostrada e se os chefes de vocês viram a gravidez de vocês como empecilho e se seus direitos trabalhistas foram certificados nesse momento. É um ponto importante, né? Quais são as mamães da nossa bancada aqui? Luciana, eu sei que é, né? Quem mais? Vamos lá? Bom, Giovana, eu não mudei nada em mim, na realidade, eu mudei a forma que eu me vestia, eu passei a me vestir um pouco mais formal pelo fato de participar das reuniões na União Internacional de Telecomunicações, não pela minha gravidez em si. Mas eu tenho uma história também para contar de que, assim, quando eu estava com 39 semanas e 4 dias de gestação, porque a minha filha nasceu por parto normal com 39 semanas e 5 dias. Então, ela, assim, ela estava prevista para nascer numa segunda-feira, ela nasceu no sábado. Eu cheguei para a minha chefe numa sexta-feira e falei para ela, assim, olha, se minha filha não nascer até segunda-feira, a partir da semana que vem eu não venho mais trabalhar. porque eu já estava com a barriga enorme e, assim, eu já estava querendo descansar, sabe? Já estava naquela sensação, assim, eu preciso ir para o meu ninho, digamos assim, esperar a minha filha nascer. Aí a minha chefe virou para mim e falou assim, ah, mas por que você vai ficar em casa? Você está super bem? Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim, pelo amor de Deus, eu estou com quase 40 semanas de gestação, sabe? Vim para cá todo dia e, assim, eu, na época, eu tinha uma chefe que não era uma pessoa muito legal, sabe? Embora eu estivesse grávida, ela ainda, assim, não me tratava muito bem. Então, eu, de certa forma, estava querendo me livrar daquilo porque eu já tinha até combinado que depois que eu voltasse da minha licença maternidade, eu iria trabalhar em outro setor porque eu estava tendo dificuldade de relacionamento com ela. E, mesmo assim, a minha chefe não quis me entender. Ela virou e falou assim, não, se sua filha não nascer até semana que vem, você continua vindo trabalhar. E, assim, eu até combinei com a minha médica. Eu falei assim, olha, se minha filha não nascer até semana que vem, eu quero uma testada, eu quero ficar em casa porque eu já estou sem condições de vir trabalhar, sabe? E, assim, às vezes as mulheres mesmo não entendem, sabe? Na situação que você está. Às vezes é difícil mesmo. A gente tem que, embora a gente tenha o machismo para enfrentar, às vezes a gente também tem ou, de certa forma, um preconceito das mulheres também em tratar a gente bem, sabe? Então, eu, para te falar a verdade, os meus chefes foram muito mais bonzinhos do que as minhas chefes. Então, é isso. Eu posso complementar com a questão da roupa? Eu acho que a gente tem que sempre adequar a nossa imagem pessoal ao que o ambiente pede, né? Mas nunca sem perder a nossa identidade. Então, você tem que, lógico, no ambiente de trabalho, existem roupas, existem empresas até que têm um código de vestimenta, né? Para você se vestir adequadamente com o espaço. Existem empresas que são um pouco mais casuais, empresas que são um pouco mais formais, não só na roupa, mas também na forma como você se dirige ao chefe, aos seus colegas de trabalho. Então, essa adaptação, ela é necessária, né? No ambiente profissional. Mas nunca sem perder a sua identidade, né? E até para você também não se diferenciar muito, no ambiente de trabalho, às vezes, isso pode ser enxergado de forma negativa, mas sempre tem como, dentro daquele padrão, a gente colocar um pouco da nossa identidade ali, né? Seja no cabelo, né? Na cor do cabelo, ou no acessório que a gente usa. Não precisa se mudar, mas a gente tem que se adequar. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles têm que fazer isso, né? Pelo menos na faculdade de engenharia, todos os meus colegas iam de bermuda, chinelo e abadá. No ambiente de trabalho, não tem como manter esse mesmo padrão, né? Que é que é um padrão de se vestir. Na faculdade, eu também ia de calçadinhos, né? Moletom. Bem mais tranquila do que no ambiente de trabalho. Mas a gente sempre tem como dar a nossa identidade ali para aquela roupa, né? Eu trabalhei uma época de uniforme, e mesmo de uniforme, eu conseguia incrementar um pouco com o meu jeito. Mas é importante a gente saber que existem lugares e lugares para a gente se vestir, ou a gente falar de uma certa forma, né? Isso é importante. É um pouco da questão do profissionalismo. Mas jamais perder a nossa identidade, né? Se a gente é mais serene menina, se a gente gosta de acessório, normalmente não entram nesse mérito, né? É mais mesmo tentar se adequar ao espaço. Mas eu tive uma questão que eu queria pintar o meu cabelo quando eu estava na faculdade e eu já estava empreendendo. E eu falei, gente, imagina, eu vou fazer uma reunião com o CEO de uma construtora ou de uma grande empresa e eu estou com o cabelo rosa. E eu falei, gente, como assim? Eu não sei se isso é adequado, né? E eu me privei de fazer essa mudança no meu visual porque eu tinha uma imagem e era a imagem da minha empresa, do meu empreendimento. A gente já tem tantas barreiras, né? Mulher é nova, ainda está na faculdade, está querendo vender uma ideia. Por que botar mais uma barreira que talvez gere um certo espanto? Então, é muito botar na balança, mas acho que jamais perder a nossa identidade. Obrigada, Ju. Jordana, posso dar uma complementadinha? Claro, fica à vontade. Obrigada. Eu acho assim, o homem, ele raramente vai ser julgado pela roupa que ele está usando e a mulher raramente não vai ser julgada pela roupa que ela está usando ou se ela está acima do peso ou se ela está abaixo de peso ou se ela está com cabelo rosa ou se ela está de salto alto, ou se ela está de uma saia curta. Então, raramente a gente vai... Eu tenho uma grande amiga que ela ia dar uma palestra na NASA e ela estava escolhendo toda insegura para saber que roupa que ela ia colocar para dar uma palestra na NASA. Aí ela falou assim, gente, eu vou dar uma palestra na NASA e eu estou preocupada com a roupa que eu vou usar. Então, a gente nunca vai deixar de se preocupar. Eu tenho um outro exemplo. Eu tenho uma colega que estava envolvida com um projeto super interessante. Então, passou o dia todo cuidando disso e à noite houve as entrevistas. E ela deu a entrevista e eu compartilhei com vários contatos meus. Assim, super feliz pelo sucesso que ela estava alcançando. Aí teve um amigo meu da área de TI também que respondeu assim, poxa, a próxima vez eu vou pagar um cabeleireiro para ela, para ela poder fazer essa entrevista. Aí eu falei assim, como assim? Porque ela... Ah, eu sei que essa entrevista era importante, por que ela não se arrumou antes da entrevista? Eu falei assim, sim. Aí quer dizer que a gente estala o dedo e aparece com a unha feita, com o cabelo feito, com a maquiagem feita. Em cinco minutos está tudo resolvido. Aí a gente vai lá e dá a entrevista. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito, muito, muito longe de mudar esse tipo de concepção que a sociedade tem em relação à mulher. Infelizmente. Mas a gente vai tentando. É, são muitas barreiras, né, Tanara? Muitas barreiras a serem vencidas. Pessoal, vamos fazer um bate-bola rápido? Faltam 14 minutos para encerrar o nosso debate, né? E agora eu tenho na fila a Eloísa Rocha. Tá? Perguntas rápidas e respostas rápidas também para a gente aproveitar o assunto de uma forma mais célebre. Vamos lá, Eloísa Rocha? Me ouve? Eloísa Rocha? Bom, eu vou pular para o próximo, depois eu volto, tá? Isaeli. Isaeli, está me ouvindo? Sim, estou. Pode fazer a sua pergunta. Manda bala. Então, eu estava lendo diversas coisas eu tenho 17 anos, eu estudo em Brasília, estou no terceiro ano. E eu queria saber, eu estava lendo e eu vi que lá muitas mulheres hoje em dia são de inspiração. A da King, ela inventou o primeiro algoritmo. E eu queria saber de vocês, como vocês ingressaram nessa carreira? Quem que vocês têm de inspiração? Quando vocês eram crianças? Querendo ou não, os pais podem, vocês podem crescer num ambiente machista, numa sociedade machista, mas quem, quando vocês estavam começando, vocês usavam como inspiração, sabe? Quando você olhou e falou assim, eu vou seguir na área de tecnologia, eu quero sim ser programadora, eu quero, sei lá, porque hoje em dia no YouTube nós temos CIOs também, né? é mulher, hoje em dia muitas mulheres são figuras importantes, mas geralmente as pessoas sempre vão, sei lá, para os homens, homens de figura, mas existem, existem muitas mulheres e eu queria saber de vocês, quem foi a inspiração de vocês e quando vocês descobriram que eram isso que queriam seguir, sabe? Tipo, olhou para a carreira e falou, eu quero ser programadora, eu quero estudar tecnologia, eu quero, sei lá, dar uma palestra na NASA, essa é a minha meta, eu queria saber quando foi e como. Bom, vamos lá então, gente, sobre inspirações, porque no início da nossa conversa a gente já falou bastante sobre como vocês foram parar, né? Nesse mercado, nessa área. Então, inspirações, vamos ver, vamos, cada uma, fala a sua, vamos falar rapidinho aí, que eu acho que é bacana a gente saber de todas vocês. Vamos lá, Luciana, começa. A minha foi uma professora de matemática no ensino fundamental, que eu, na minha época, era, bom, no ensino fundamental eu tive uma professora entre o sétimo e o nono ano, que, assim, me fez, me fez me apaixonar por matemática. E, de certa forma, a minha mãe também, porque minha mãe é uma pessoa extremamente estudiosa, ela se formou, aliás, ela se aposentou há cinco anos e já está na quinta graduação dela. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que sempre correu atrás do que queria e eu também sempre fui uma pessoa que eu adoro um desafio. Então, eu me inspirei nessa professora de matemática e na minha mãe. Gisele, quem foi sua inspiração? Olha, eu acho que eu tive muitas inspirações, sabe? Meu pai foi minha inspiração, embora o meu pai não teve possibilidade de estudar, a minha mãe sempre tomou conta da gente, da casa, mas minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa. Mas eu acho que, assim, a minha inspiração maior foi eu olhar para eles e saber que eles não tinham tido oportunidades e eu não queria, e eu queria, de alguma forma, poder no futuro ser diferente. No futuro, não é uma coisa diferente para eles. Então, eu acho que a minha maior inspiração foi mesmo a vida que eu levava e a vida onde eu queria chegar. E só para fechar, eu queria falar só um pouquinho da questão do preconceito, da pergunta anterior, rapidinho, a gente não é só a tecnologia que é uma profissão masculina e é uma profissão que tem muitos preconceitos. Eu acho que na vida a gente tem muitos preconceitos, preconceitos de cor, preconceitos de gênero, preconceitos se eu estou vestida com uma roupa curta, se eu estou com uma roupa comprida, se eu sou nova, não é isso, o cabelo é enrolado. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, quebrar isso. Então, meninas, eu acho que o que inspira a gente é a gente, é a gente se olhar no espelho, a gente gostar do que a gente vê, quando a gente não gosta do que a gente vê, a gente encontrar dentro da gente aquilo que vai fazer com que a gente mude e chegue aonde a gente um dia sonha chegar. Não deixo ninguém falar para vocês, a roupa está feia, o cabelo está desalinhado, põe um batom, tira batom, não importa, põe um batom se quiser, penteia o cabelo se quiser, tem um código de ver em muitas empresas, em muitos... Acho que é importante a gente atentar para isso, mas acho que a gente não pode se deixar que isso seja o nosso norte. Então, eu acho que a inspiração é isso, é assim, onde a gente quer chegar, né? Vamos olhar para a gente, respeitar aquilo que a gente é, onde a gente está. Silvana? Ai, cara, eu tenho muitas inspirações, mas acho que a minha mãe é a grande inspiração, assim, porque é alguém que está sempre correndo muito na frente. e também mulheres negras que são muito importantes, assim, dentro do movimento e de uma busca para uma equidade social e racial no Brasil, como a Sueli Carneiro e a Jurema Werneck, que são duas inspirações, assim, para mim. Vamos lá. Tanara? Seu áudio está fechado. Eu tinha ativado antes, acho que o moderador desativou. Eu acho que eu tenho várias pessoas que contribuíram para a minha, para as minhas escolhas, né? Acho que os professores no ensino básico, eles são, na minha época, no primário, né? Segundo grau, eles são muito importantes, mas eu acho que os exemplos relacionados com a nossa carreira sempre é bom a gente citar. Eu acho que eu tenho uma pessoa que, para mim, é um grande exemplo como pesquisadora da área de computação e como uma das mulheres pioneiras nesse movimento de mulheres na tecnologia, que é a professora Cláudia Bowser, da Unicamp, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação também. Então, eu acho que vale o registro da professora Cláudia aqui nesse encontro. Faltou alguém? Faltou eu. Vamos lá. Ela perguntou quem inspirou a gente a seguir a carreira, né? Eu nem enxergava, na verdade, esse potencial em mim. Eu não era muito, muito boa com os números e amava a matemática, mas uma professora enxergou isso, uma professora de matemática também, a gente até conversou um pouco disso, da importância das professoras de estarem lá para identificar talento e foi ela que me mostrou todo esse universo, porque eu estava indo para um ramo completamente diferente. Então, acho que é importante isso, a gente se inspirar ou ser inspirada por professores e pessoas que estão ensinando a gente, faz até a gente ganhar um pouco mais de confiança de seguir esse caminho e tem um filme que eu gosto muito que é de mulheres aí lutando para ocupar espaços que é aquele Hidden Figures ou Estrelas Além do Tempo. Então, é um filme que eu gosto muito, que eu fico muito inspirada que às vezes quando eu estou um pouco para baixo eu assisto porque é uma luta que vale a pena, são mulheres que lutaram muito para ocupar espaços dentro das tecnologias e fizeram a diferença. Ok, muito obrigada. Vamos então para a próxima pergunta. Laura, está por aí? Opa, estou sim. Laura Isadora. Então, a minha pergunta vai para a Gisele, porque aqui está no seu curso no centro de problemas e eu queria trazer uma problemática bem atual, na verdade, sobre a questão do Covid e da pandemia que está acontecendo. O que que, tipo assim, você acha e como a tecnologia pode influenciar nessa questão? Laura, boa pergunta. Olha, a tecnologia, ela influencia bastante. no nosso país, desde que começou o primeiro caso e começaram as ações de distanciamento social, o Serpro, que é a empresa que eu trabalho, ele seguiu a mesma linha. Então, eu hoje estou em isolamento, em distanciamento social desde o dia 17 de março. Estou trabalhando de casa. São 10 mil funcionários no Serpro, quase trabalhando de casa. Como é que o Serpro consegue fazer isso? Com tecnologia. tecnologia de rede, computadores, satélites, o pessoal da Anatel aqui que pode contribuir com isso também, essa parte de infraestrutura. E, nesse sentido, não é só o Serpro que está trabalhando de casa. Toda a estrutura de governo que é atendida pelo Serpro também está trabalhando de casa por intermédio do próprio Serpro, de redes privadas que você consegue criar. a questão do auxílio emergencial. O Serpro, junto com a Datum Preve, junto com a Receita Federal, estão ali trabalhando arduamente para utilizar um aplicativo em tempo hábil para as pessoas se cadastrarem, abrirem conto na Caixa Econômica. Tudo isso é tecnologia. E não é tecnologia simplesmente de codificar, mas é tecnologia também de lidar com pessoas, de design de software, de usabilidade. Então, a gente não tem hoje um que não seja tecnológico. Embora eu, em tecnologia, eu tenho por hobby, eu vou fazer uma propaganda aqui agora, rapidinho, eu costuro o hobby fazendo máscaras para uso nesses tempos de pandemia. Estou fazendo de doação aqui para o bairro onde eu moro, para as pessoas mais próximas e tudo mais. entre uma coisa e outra. Se não fosse a tecnologia, eu não tinha conseguido qualquer prima para fazer as máscaras. Eu tinha tecido, mas eu não tinha elástico em casa. Então, independente do trabalho no Serpro, a tecnologia, ela permeia tudo o que a gente faz, tudo o que a gente vive, como ela chega na nossa casa, quer seja se ela chega por televisão aberta, quer seja por televisão assinada, quer seja por internet. Então, não tem como a gente viver sem tecnologia hoje. Então, embora, e aí é uma questão que a gente enquanto país tem que solidar, a gente ainda tem muitas pessoas que não têm acesso à tecnologia. É diferente de ter acesso celular para uma live como essa a ter acesso a uma aula normal do ensino médio ou de qualquer que seja para cumprir um cronograma escolar. Então, a gente tem uma questão aí também de déficit tecnológico muito grande no país e a gente o país tem que trabalhar para solucionar isso de alguma forma, através das suas estruturas governamentais, das suas empresas privadas e vai. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, respondeu sim, foi bem produtivo. Bom. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, Laura? Ah, a minha irmã mais nova, ela quer... Ela é... Vou fazer uma pergunta direta. Oi, gente, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta bem direta para a Silvana Bahia de como ela se sente ser a única negra palestrante daqui do momento e se ela tem projetos futuros ou já tem algum projeto que inspiram outras garotas negras que queiram ser como ela, né? Muito obrigada pela pergunta. Olha, essa coisa de ser a única mulher negra geralmente nesses assuntos de tecnologia é bem comum, né? E eu nunca me senti muito bem. Eu não me sinto bem, na verdade, porque eu acho que isso deflagra aí que a gente precisa quando a gente fala de diversidade, ainda quando a gente está falando diversidade de gênero, né? A gente sabe que a gente não parte do mesmo lugar, né? dentro de uma construção social, dentro de uma questão de acesso, me senti super contemplada na fala de algumas das minhas parceiras aqui, que trouxeram um pouco, né, dessa questão. E aí, por isso, em 2017, eu criei um projeto chamado Preta Lab. E aí, muito legal, até a oportunidade de falar sobre ele, que é um projeto de estímulo a mulheres negras no campo da inovação e da tecnologia. E o Preta, como a gente chama assim carinhosamente, é um projeto que trabalha desde pesquisa, mentoria, curso, a gente faz um monte de coisa, porque a gente parte desse lugar, que eu adorei a fala da Gisele também, de que tecnologia não é só o que é digital, e não é só a engenharia, e não é só quem fez faculdade de ciência da computação, de TI, né? Se a gente for pensar, a tecnologia, ela é um guarda-chuva muito amplo. E só quando eu cheguei no Olab, que é essa organização que eu dirijo hoje, e um ano depois, e eu entendi que tecnologia, marcenaria também era tecnologia, que robótica era tecnologia, que, então, o crochê que a minha avó fazia também não era uma coisa tão distante da tecnologia, né? Porque a gente tem uma impressão de que é achar que tecnologia é só o que é digital, e aí um ano trabalhando no Olab e vendo muito isso acontecer, e não ser a única mulher dentro de um debate, mas muitas vezes ser a única mulher negra de um evento inteiro dentro do Brasil, né? Que tem um país que tem 54% da população que é negra, eu quis criar esse projeto que tem três anos, e depois, para quem tiver mais curiosidade, dá uma olhada lá, é preparado em ponto com, eu sei que eu não posso me alongar, porque a gente está com o tempo aí se esgotando, mas muito obrigada pela pergunta. Obrigada Silvana, obrigada meninas, bom, são 18h31, a gente poderia ficar aqui conversando horas, a fio, eu tinha várias perguntas ainda, nossa segunda rodada de questionamentos, nossa segunda parte da conversa era justamente sobre a atuação de cada uma, e eu acho que depois nas redes vocês podem entrar em contato com as meninas, conversar com elas e perguntar, mas olha só, está tudo anotadinho aqui, quem não pôde participar perguntando ativamente de fato, nós anotamos as perguntas para quem mandou lá no chat, o vídeo dessa reunião, como vocês podem ver na tela, vai ficar disponível nos canais da Anatel, do Cerco e também da Internet Society, e eu aproveito, antes de chamar a Thais para dar as palavras finais, para agradecer a todos vocês que participaram, que reservaram esse tempo no final do dia para estar conosco, as palestrantes Annelise, Gisele, Juliana, Luciana, Silvana, Tanara, enfim, Roberta, a própria Thais, tem muitas pessoas ajudando a gente aqui, nos bastidores, e agradecer também aos organizadores, o IT, a Anatel, o Cerco, o Grupo Mulheres do Brasil, Internet Society, projetomeninas.com. Eu passo a palavra à Thais, muito obrigada pelo convite, Thais, vamos encerrar? Vamos, eu passo a palavra para você. Obrigada, Jordana. Gente, então, muito rapidamente, eu queria agradecer todo mundo que pôde estar aqui com a gente para poder participar, as nossas palestrantes, os organizadores e, principalmente, o nosso público, muito obrigada mesmo, foi uma conversa muito legal, muito construtiva, infelizmente, não deu tempo de responder todas as perguntas, a gente não imaginava que a gente receberia tantas perguntas e a gente anotou tudo e quando a gente disponibilizar esse vídeo aqui desse webinar nos canais do YouTube que estão aqui na tela, a gente vai tentar responder todas as perguntas que ficaram faltando e também colocar os contatos das nossas palestrantes que aí quem quiser fazer contato com elas, né, para poder trocar uma ideia, para perguntar mais informações, fica à vontade, tá? A gente também, as organizadoras, então vai estar tudo lá, anota aí direitinho os canais do YouTube porque dentro de pouquinho, pouquinho tempo a gente já disponibiliza o vídeo. Muito obrigada, a gente vai tentar marcar mais eventos como esse porque eu acho que foi muito, muito bom. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.